Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês mais uma vez sobre as eleições. Eu sei que está chato pra caralho, eu sei que muita gente não gosta, mas eu vou continuar esporadicamente falando sobre o tema aqui no canal, sempre que eu achar importante. Então, se você curte esse tipo de vídeo, assiste aí, dá a sua opinião, todo mundo é livre pra dar a opinião aqui, desde que mantenha o respeito, é claro. Bom, eu estou meio surdo, aliás, estou completamente surdo dos dois ouvidos, já fui no otorrino, não resolvi, por isso eu não tenho feito as lives aí do canal, tenho ficado com muita dor de cabeça e é muito ruim, fico tonto, mas daqui a pouco eu já vou estar melhor e as lives vão continuar normalmente. não esquece de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva aqui pra que a gente continue crescendo, trazendo esse tipo de conteúdo e tantos outros. Lembrando que esse canal aqui é um canal de jogos, se você for comprar um supercomputador, o Aliexpress está em promoção, entra na nossa super planilha, entra no nosso grupo do Telegram, preste um ciclo na Amazon, tudo que você compra na Amazon, você ajuda o canal. Bom, ontem a gente acompanhou a live do Bolsonaro lá no canal do Thiago Asmar, o canal Apilhado, foi uma live de mais ou menos quase 5 horas aí de bate-papo com o Bolsonaro e no final dessa live, né, a gente trocou uma ideia, então foram quase 6 horas ali de live e assiste o final da live principalmente, porque tem uma mensagem ali pra você, é uma coisa que saiu ali espontânea por conta de um comentário que fizeram, sempre um comentário querendo te espetar, querendo te fazer mal e tal, mas é uma mensagem que talvez possa fazer você sair do lugar. Então dá uma olhada lá, porque eu sempre falo com a galera, galera, vocês que assistem a live aqui, vocês não estão só perdendo tempo não, porque a gente fala muita coisa importante aqui e muitas vezes a gente troca ideia com a galera de uma forma que faz as pessoas terem, sentirem um empurrãozinho, né, que é o máximo que eu posso fazer com vocês e sim eu acho que esse é o meu papel aqui, né, ajudar o máximo de pessoas possível, mesmo que seja só com um empurrãozinho, a única coisa que eu posso fazer é falar cara, vai, é uma palavra de apoio, né, ontem na live, o Bolsonaro, o Bolsonaro nas lives ele fala pro público dele, né, todo mundo sabe basicamente o que ele vai falar, ele fala de propostas, na minha opinião ele é sempre bem transparente, se esquiva daquilo que ele tem que se esquivar, né, que é o lance lá dos filhos dele, da rachadinha e tal, as pessoas que não votam no Bolsonaro não vão mudar de voto, né, então ele tá ali basicamente falando as mesmas coisas de sempre pro público dele e eu enxergo no Bolsonaro um futuro melhor, né, um pouco melhor o Brasil caminhando, pelo menos caminhando mesmo que a passo de formiga sem a vontade e almejo um futuro um pouco melhor, né, certamente melhor do que seria no caso de uma eleição do Lula. ontem, nessa live do Bolsonaro, eu tomei conhecimento de uma figura abjeta que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia quem era, nunca tinha parado pra pesquisar sobre esse cara, que é um sujeito chamado André Janones, ontem durante a live o Bolsonaro falou, agora fake news que estão criando contra mim, porque um milhão de fake news, né, todo dia, por parte até da imprensa especializada, né, na internet então nem se fala, no Twitter então nem se fala, ele fala merda pra caralho, a gente sabe, né, mas tudo que a imprensa quer, tudo que a mídia quer, tudo que esses caras querem, é pegar uma merda que ele falou, um cortezinho que ele falou ali, qualquer coisa, corta aquilo ali e joga na internet pra poder causar, poder fazer o assassinato de reputação, que funcionou muito bem durante esses quatro anos, as pessoas tem ódio do Bolsonaro e nem sabe muitas vezes porquê, e durante essa live, né, o Bolsonaro falou assim, agora fake news do momento é que eu vou chamar o Collor pra ser ministro do meu governo e nós dois vamos confiscar a poupança dos brasileiros. O confisco da poupança foi uma coisa que aconteceu, se eu não me engano em 90, 91, alguma coisa assim, eu era muito pequeno, mas eu lembro, principalmente do desespero de um familiar meu, de um tio meu, que já faleceu, ele tinha vendido uma casa e colocou todo o dinheiro na poupança e da noite pro dia, sem avisar nada, ninguém, o governo foi lá e confiscou. E acho que ficou sem dinheiro anos ali, naquela época tinha uma inflação caótica, né, você ia no mercado, os caras passavam tabelando o preço assim das paradas, o preço das coisas estavam, era um preço de manhã e a tarde era outra, eu lembro de uma coisa muito caótica, assim, né, esse eu era muito pequeno e essa é a lembrança que eu tenho e foi, sem dúvida nenhuma, um período terrível pra quem mora aqui no Brasil, pra quem morava aqui no Brasil. Na época, se você perguntar pros pais de vocês, provavelmente eles vão se lembrar disso. E o que aconteceu? Esse cara, André Janones, ele cortou a parte onde o Bolsonaro fala, agora a fake news do momento é que eu vou chamar o Collor pra ser ministro do meu governo e nós vamos confiscar a poupança dos outros. ele tirou a primeira parte, cortou e ficou, eu vou convocar o Collor pra ser ministro do meu governo e nós vamos confiscar a poupança dos brasileiros. Isso durante a live, né, e a gente foi lá no Twitter do cara, depois foi, cara, eu não acredito que o cara fez isso, né, eu não acredito que o cara fez isso. E eles botam da forma mais cínica possível, né, pessoal, olha, não sei se isso é verdade, mas espalhem no WhatsApp e coloquem, ele botou lá, coloquem o meu nome também, com o meu link pras pessoas curtirem o Instagram dele lá, o Instagram não, o Twitter dele pra ele crescer cada vez mais. Bolsonaro diz que vai confiscar, junto com o Collor, que vai confiscar a poupança de brasileiros. Bolsonaro precisa dar uma explicação pro povo, aí vai Glaze Hoffman, que é inscrito aqui do canal também, e coloca também, Bolsonaro diz que vai, todos eles fazem isso, né, e as pessoas ali vão lá e respondem, nossa, que absurdo, precisamos tirar o Bolsonaro, e é uma coisa tão canalha, uma coisa tão canalha, o cara sabe que isso é mentira, óbvio que ele sabe, só que fala, porra, caralho, aqui a gente consegue pegar um cortezinho pra prejudicar o maluco, pra fazer o maluco parecer o caralho pior ser humano do mundo, que foi isso que a mídia fez durante esses últimos anos. E eu também fiz um post no sábado, né, acho que na sexta-feira o Lula postou uma coisa assim, eu acabei de sair na rua e vocês não tem noção da quantidade de pessoas que eu vi com cartazes passando fome. Eu, caralho, não tinha nem um celulazinho pra tirar uma foto, não tinha nem um celulazinho pra tirar uma foto disso daí, ele botou lá, eu pensei que nós tínhamos acabado com a fome no Brasil, agora a gente vai ter que voltar pra consertar isso. Tem gente passando fome no Brasil? Provavelmente tem, né, certamente tem, mas você não precisa ser cafajeste a esse ponto de inventar situações, né, pra você poder, sei lá, ter algum ganho político com isso e as pessoas vão lá e comentam em cima daquilo ali, todas elas fingindo que acreditam naquilo ali, porque todas elas sabem que é mentira, mas eles ficam ali se acariciando ambos, porra, é, realmente, todos eles sabem que aquilo ali é mentira, todo mundo que viu o tweet do aquilo ali que espalhou no WhatsApp, sabem que é mentira, sabem que é uma cafajestice sem tamanho, mas as pessoas fazem isso. No programa eleitoral do Lula, que tá passando na televisão, eles fazem exatamente isso, hoje eu vi assistir de novo e tinha uma parte lá que aparecia o Bolsonaro assim, eu não gero emprego, aí os caras cortaram, era só isso, eu não gero emprego, tipo, um segundo, né, eu não gero emprego, era esse corte, aí aparece assim, Bolsonaro não gera empregos, no governo Lula geramos não sei quantos empregos e vamos gerar mais, quando todo mundo que, porra, seguiu minimamente, né, todo mundo sabe o Bolsonaro falando aquela porra na grade lá e fala, eu não gero emprego, o governo federal não gera emprego, quem gera emprego é iniciativa privada, né, e os caras pegam aquilo ali, cortam aquilo ali e colocam na televisão ali pra acabar com o cara que já tá fudido, né, entendo que o cara fale merda pra caralho, entendo, tem muita coisa que você poderia, porra, pegar pra fuder o Bolsonaro, mas eles fazem da pior forma, da forma mais cafajeste possível, quando vai pro programa do Bolsonaro, eleitoral, ele querendo acenar pro pessoal do Nordeste, mostrando as coisas que fez no Nordeste, levou água pro Nordeste, terminou a obra, não sei o que, enquanto no comercial do PT, filho, é só porrada, assassina, genocida, matou 700 mil pessoas, atrasou a conta da vacina, não gera emprego, tirou a comida do pobre, parece um prato de comida, filho, a comida vai sumindo do prato, é uma coisa bizarra, se você ver aquilo ali, né, e teus neurônios não tão funcionando muito bem, você vai direto, cara, esse cara aqui é o demônio, filho, e o outro cara é o cara do bem que vai salvar no Brasil, as pessoas caem nisso, né, a maioria das pessoas no Brasil, por incrível que pareça, ainda não tem acesso à internet, não tem acesso à informação, então quem dita as regras é o que tá ali, né, o Bolsonaro quer ser o cara bonzinho, né, enquanto o outro lado tá lá massacrando ele, transformando ele, cara, numa figura mais assustadora, mais abjeta que existe no Brasil, então, muitas vezes eu vejo as pessoas defendendo esse tipo de narrativa, esse tipo de política, teve uma, eu comentei isso, teve uma amiga minha, vou colocar assim que é menos pior pra mim, que soltou no Twitter lá, no Twitter não, no Instagram, é o Bolsonaro na maçonaria, urgente, isso é muito sério, Bolsonaro vai na maçonaria e promete entregar, faz pacto com o demônio e promete entregar o Brasil pras trevas, sei lá, caso seja eleito, depois fez uma foto da Damares, tinha uma foto da Damares com a mão cheia de sangue, Damares faz sacrifício com crianças, é uma pessoa estudada, uma pessoa que tem doutorado e ela sabe que aquilo é mentira, ela sabe que aquilo é mentira, então, por que faz? Faz, né, porque o maridão lá é funcionário da Petrobras, né, tem muito medo que a Petrobras seja privatizada, por exemplo, quando a Light foi privatizada, eu lembro muito bem disso, se eu não me engano a Light tinha, não lembro, se eu lembro se era 5 mil funcionários, não lembro, mas tipo assim, caiu pra mil funcionários, não lembro, não lembro exatamente os números, mas os funcionários da Light ficavam tudo lá na porta, os caras foram demitidos pra dar porrada nos outros funcionários que ficaram, era uma parada caótica na época das privatizações, mas você via que a empresa poderia funcionar muito bem, tanto que continua funcionando, tudo bem que a Light é uma merda, é uma merda, ela sempre foi uma merda, né, mas o número de funcionários era muito inchado, se você vai na Petrobras, eu trabalhei na Petrobras, você não entende como é que aquela porra funciona, mas funciona, mas funciona, já falei pra vocês aqui várias vezes a história do setor de boot, né, quando eu trabalhei na Petrobras, eu passava numa sala assim, tinha os caras com aquele crachá verde de petroleiro, né, os caras lá dentro, porra, que sala é essa aí? Falava com o parceiro do Mail Club, o maluco deve ser pica, né, cara, esse maluco que ficou nessa sala ali, não, esse aí é o setor de boot, que porra é o setor de boot? Pô, quando você não consegue reiniciar o servidor aqui remotamente, você liga pra eles que eles vão lá e dar um boot no servidor, pô, tá de sacanagem, sério, vai lá e dá o dedoff, né, então eram caras que ficavam lá e ganhavam 30 mil, 40 mil, petroleiro que a Petrobras não sabia o que fazer, que os caras não queriam se aposentar, né, os caras não tinham serviço, os caras enfiavam ali em qualquer lugar, porque tinha que botar esse cara pra trabalhar pra cumprir a carga horária dele, então enfiavam os caras lá no setor de boot. Então, eu entendo muitas vezes que artista, funcionário público, professor, funcionário público de estatal, o pessoal da mídia que ganhava muito dinheiro na época do PT, influenciador, eu entendo que essas pessoas tenham o lado deles, né, porque muitas vezes eles estão se dando bem, se você acena pra um lado aqui, o que eu falei lá, eu fiz um tweet, eu faço os tweets lá elogiando o Bolsonaro falando alguma coisa, dá 4 mil visualizações, 5 mil, fiz um do Lula de sacanagem, deu quase 50 mil, né, ontem quando a gente viu tava 30 mil, hoje já tá quase 50 mil visualizações, e aparece nego assim, o pessoal fala assim, cara, o Baltar é muito irônico, aí vem o pessoal, saem umas pessoas assim do bueiro, não, não, não é irônico não, ele mudou mesmo, ele mudou, agora ele vai votar no Lula, nego recebe mensagem privada que mandou, olha aqui o cara, me mandou uma mensagem privada dizendo que você realmente mudou de boa, é uma coisa bizarra, né, é uma coisa bizarra, e eu entendo, eu entendo que as pessoas que ganhem, que podem ganhar alguma coisa com essa situação, defendam, né, sejam canalhas a ponto de caralho, omitir a verdade, né, pra tentar induzir outras pessoas ali a mudar de voto, a votar junto com eles, mas eu não entendo pessoas comuns, como a gente aqui, ordinary people, né, que caem nesse tipo de de história, nesse tipo de ladainha. Quando começou esse movimento dos podcasts, eu falei assim, cara, o Ustresca e o Monarca, eles não têm ideia de como eles vão ser importantes, como esse movimento vai ser importante na época das eleições, porque os candidatos, eles não vão depender mais tanto, embora, é lógico, aquilo ali não atinge, pô, o Bolsonaro pode, no Flow Podcast atingir, sei lá, 10 milhões de visualizações, isso é pouca coisa, né, pro Lula ganhou com 50 milhões, ainda mais do que isso, de votos, né, então esses caras não têm noção de como esse movimento vai ser importante, porque pela primeira vez, você vai dar tempo suficiente pro cara chegar ali e falar, né, lembra que o Enes falava, me dá 5 minutos que eu acabo a eleição, né, porque o cara tinha 15 segundos pra falar, 15 segundos. E eu lembrei de uma história aqui do Enes, que eu já até contei pra vocês, né, só uma pausa pra isso, pra eu contar de novo essa história, eu trabalhei no lugar onde o Enes trabalhou, na faculdade de medicina, ele tinha pós-graduação de cardiologia lá, e uma vez eu tava vendo o vídeo dele e entrou uma senhora que era, trabalhava lá no serviço gerais, né, eu lembro que ela se aposentou enquanto eu tava trabalhando lá, e ela falou assim, ah, você gosta do doutor Enes? Eu tava vendo um vídeo, né, ela foi limpar minha mesa, todo dia ela ia lá limpar a mesa, aí ela falou assim, você gosta do doutor Enes? Eu falei, gosto. Aí ela falou assim, ele trabalhava lá na Santa Casa com a gente aqui, e eu limpava o escritório dele sempre. Ele sempre falou pra eu falar pra minha filha fazer medicina, e a minha filha esse ano tá se formando em medicina aqui na faculdade. E eu já perguntei assim pra várias pessoas, pras donas da faculdade, como é que era ele e tal, todo mundo falava muito bem dele. Tinha o Quinha lá da cantina que falava, pô, é né, vem aqui tomar um pão com manteiga e café com leite todo final de tarde. Isso lá na... não era Santa Casa, não, era outro lugar, cara. Itaiangá, não lembro direito qual era o lugar, mas ele tinha o curso de pós-graduação. Então, quando começou esse movimento de podcast, né, os caras poderiam ali, os candidatos poderiam ir lá no programa e falar, porra, tudo que eles tinham que falar, né. O Bolsonaro foi um monte, conversou com o Rico Eperoni, Pagodeiro Safado, conversou com o Thiago Asmar, conversou com o Flo Podcast, foi em todo, foi uma porrada de lugar, o Bolsonaro, né. Tá sempre dando entrevista, aí. Simone Tablet foi, Ciro Games, fala pra caralho, vai de 526 terabytes de encryption foi também, foi no Monarch, foi no Flow Podcast, né, foi um monte, foi lá no Vilela, foi um monte, né. O Lurinha, ele só foi no podpá, né, eu acho que ele deve ter visto ali junto com a galera da campanha dele e falou assim, ó cara, o único que você pode ir é nesses dois jumentos aqui, no podpá. E aí, Fidel, mas firmeza, mano? Só nesses caras que o Lula foi, porque quando esses caras estão com o microfone na mão, né, é só deixar eles falarem que eles falam merda. Então muita gente chega aqui e fala assim, ah, bota, mas as pessoas cortam as coisas que o Lula fala e divulgam também. Eu vejo muitos desses cortes, né, e cara, eu chego na live, né, e falo, galera, porra, o Lula falou essa porra minha, o vídeo tava editado, cara, o cara falou essa porra, né, eu falo, bota, procura, eu falei, cara, não falou, falou, eu falei, cara, não falou, não é possível que ele tenha falado isso, cara, falou, a gente vai lá, pega o vídeo, vê o vídeo completo, e o cara falou. Então basta que você deixe esses caras falarem, né, não tem proposta nenhuma, é sempre aquela conversa ali do, ah, o povo precisa sorrir, precisa, pô, ver o jogo de futebol, precisa tomar uma cervejinha, cachaçinha, comer uma picanha, fazer um churrasquinho, a gente precisa trazer de volta essa alegria do povo brasileiro, é sempre essa história. Esse lado parece muito mais legal do que o outro lado, que você tem que trabalhar, tem que ralar, porque as coisas são difíceis pra caralho, o mundo tá vivendo um momento difícil, a Europa tá fudida, né, a América Latina tá fudida, né, ontem na live do Thiago Asmar, o Bolsonaro falou uma coisa que eu sempre falo, caralho, o socialismo fudeu a Libertadores, cara, caralho, o River Plate não ganha da Boa Vista, se botar pra disputar aqui o Cariocão, não vai pro quadrangular final, né, acabou, acabou o Grêmio lá, quando jogou contra o time da Venezuela, tem entrevista aí do Renato Gaúcho falando assim, cara, a gente teve que ajudar os caras, os caras não tinham pasta de dente, né, quando você vê a votação do Brasil, né, quando eles separam, dividem ali entre azul, Bolsonaro e vermelho, Lula, você vê o Brasil completamente dividido, assim, todo mundo que tá mais pro Sul, votou Bolsonaro, todo mundo que tá mais pro Norte, votou Lula, e você vê que tem só um estadozinho ali, que é o estado de Roraima, que tá azul, que foi onde o Bolsonaro conseguiu a maior quantidade de votos de todo o Brasil, e você se pergunta, pô, por que será? né, na verdade você sabe por que, né, só que muita gente finge que não sabe, quando foi, quando estourou aquele lance lá do Maduro, que teve lá aquele Guaidó e tal, que o Guaidó veio pra cá, pro Brasil, e o Brasil começou a receber um monte de refugiado da Venezuela, Venezuela, os velozolanos ficavam lá em Boa Vista, lá em Roraima, é, ficaram na rua, né, chegavam lá sem comida, sem porra nenhuma, simplesmente largavam tudo e vinham pro Brasil, e as pessoas lá em Roraima viram aquilo ali, provavelmente, sentiram o aumento da criminalidade na região, todos os dias, era matéria disso no jornal, todos os dias, todos os dias, e esses caras votaram, né, consciente de caralho, a realidade lá na Venezuela é outra, né, é outra, e cara, eu entendo que as pessoas tenham, assim, a ilusão de que, porra, é, com o Lulinha vai ser melhor, na época do Lulinha era melhor, é, cara, eu vivi, né, a época do PT, e eu tenho, eu tenho isso muito claro ainda, na minha memória, de que não, não era melhor, pareceu melhor, pareceu melhor, mas o resultado a gente viu depois, né, se você procurar aí, você vê lá, a política de preço da Dilma, na Petrobras, foi mais nociva, né, do que todo desvio que teve na Lava Jato, então, quer dizer, os caras pra poder dar algumas benesses pro povo, faziam um monte de subsídio ali na energia e tal, essa porra vai estourar depois, né, vai estourar lá pra frente, eu sei que o povo é imediatista, o cara quer a gasolina barata agora, o cara quer a picanha barata agora, o cara quer o leite barata agora, mas caralho, olha o cenário que o Bolsonaro pegou, é, só conseguiu trabalhar durante um ano ali, depois veio pandemia, nego tentando foder ele o tempo inteiro, né, e não faz o menor sentido, o menor sentido, você vê a desgraça que o país estava em 2016, né, antes do Temer assumir, ali em 2017, e você queria voltar pra aquela porra, caralho, não faz o menor sentido, cara, não faz o menor sentido, e as pessoas querem isso, né, eu entendo que a propaganda é muito forte, que o marketing é muito forte, tem todo mundo que tá trabalhando, é, as pessoas famosas todas trabalhando em prol disso, né, mas quando você vai ver, no longo prazo, cara, alguém vai pagar por essa porra, né, 25 anos atrás, eu fiz um post no Instagram, se você não me segue no Instagram, segue lá, 25 anos atrás, todos os jovens dinâmicos da Venezuela, colorido, LGBTQIA+, YZ, estavam comemorando a vitória do Chaves, né, festa da democracia, a Venezuela que era um dos países mais prósperos, que tinha militarismo mais forte da América do Sul, petróleo abundante na região, é, 25 anos atrás, os caras estavam comemorando, né, a vitória do socialismo, do bolivarianismo, né, hoje, os caras estão fudidos lá, fudidos, os caras estão fugindo, passando fome, fugindo pro Brasil, né, e o próprio Brasil quer votar num regime que, caralho, é, endossa tudo aquilo que tá acontecendo na América Latina, não dá pra entender, não dá pra entender, né, foi a refinaria lá que o Lula abriu mão na Venezuela, né, é, mais médico, caralho, pô, a maneiria ser o mais médico, cara, mas metade do dia, metade não, né, é 80% do dinheiro, vai pro governo cubano, 20% fica com o médico que trabalha aqui, tem o canal da menina aí, que apareceu aí, Naive, mora, né, que a menina conta as coisas lá da Venezuela, já tinha Zoe Martinez, né, falando é, sobre como era a situação lá de Cuba, né, como era difícil e tal, ela até fala assim, pô, as pessoas falam que, caralho, eu engordei pra caralho quando eu vim aqui pro Brasil, porra, eu não podia ver comida, filho, eu não tinha comida, se vocês procurarem os podcasts dela, vocês vão ver, e é uma coisa muito séria, cara, as pessoas acham que é brincadeira, ah, não, o Brasil vai vir na Venezuela, caralho, os caras, filho, esse não é o maior problema, cara, Lula roubou pra caralho, roubou pra caralho, filho, mas o dinheiro não ia só pra cá, não ia só pra se manter no poder aqui, não, ia pra financiar essas merdas, cara, cara, todas as notícias estão aí, se você viveu essa época, você provavelmente viu as notícias, você acompanhou tudo o que aconteceu, você viu as delações, todo dia um político preso, todo dia um esquema de corrupção, todos os dias, cara, todos os dias, eu entendo que muitas pessoas sejam ingênuas o suficiente e caiam ainda nessa propaganda política, mas, cara, eu não consigo entender que as pessoas que seguem aqui o canal não enxerguem isso, eu aqui, cara, eu sempre falo pro pessoal, galera, eu sou o mais transparente possível, a maioria dos comentários que eu recebo contra tudo que eu tô dizendo aqui é, Baltar, você tá preocupado porque você tem dinheiro pra caralho e você vai ver seu lucro cair, caralho, eu não consigo entender, chora, Baltar, você vai, você vai se fuder, você vai ficar pobre, tipo assim, eu não consigo entender um cenário onde eu poderia me fuder, eu que graças a Deus tenho minha vida tranquila, estabilizada, não digo estabilizada, mas tenho minha vida tranquila, tenho meu dinheiro, cara, ganho dinheiro trabalhando na internet, ganho dólar, igual o Nando Moura, né, é, graças a Deus conseguir construir isso aqui, muito, é, com o apoio de vocês, agradeço muito a Deus todos os dias, cara, pelo que eu consegui, pra mim isso aqui é um privilégio, e cara, eu não consigo ver um cenário onde eu possa me fuder e você não, eu não consigo enxergar esse cenário, e eu também não consigo enxergar um cenário onde você vai se dar bem e eu não, né, então eu quero que você tenha o melhor possível, cara, eu quero que as coisas sejam melhores pra você também, né, eu acredito que seguir avançando com reforma, trabalhista, eu falei com a galera ontem, pô, eu falei, pô, cara, em 2013, sei lá, 2014, eu tentei abrir uma empresa, era uma pica, era uma pica abrir uma empresa, quando eu fui no governo do Vampirão lá do Temer, eu abri uma empresa em um dia, um dia, se eu não me engano, tinha que, acho que demorava mais de um mês pra você conseguir abrir uma empresa, né, eu fui lá em um dia e abri uma empresa, cara, a empresa que é hoje o canal, né, então, muito simples, né, continuar caminhando, desburocratizando, diminuindo o estado, porra, é difícil, cara, é difícil entender que a gente tem que trabalhar tanto pra pagar tanto imposto, caralho, diminuir o imposto pra caralho, caralho, não é perfeito, não é, cara, não dá pra ser, né, o pessoal fica batendo na tela, porra, orçamento secreto, orçamento secreto, orçamento secreto, cara, o único vídeo que eu vi honesto sobre o orçamento secreto foi um vídeo que tem da BBC aí, de uma menina que até entrevistou o Bolsonaro há muito tempo atrás, quando ele era candidato lá em 2018, é o único vídeo honesto que tem, né, se você achar esse vídeo ali, vou ver se eu acho pra eu botar aqui, é o único vídeo que explica exatamente o que aconteceu, o que que é o orçamento secreto e por que que ele aconteceu, né, que também não é secreto, mas é uma parada bem cavernosa, infelizmente, né, porque ali, a gente sabe que ali tem os monstros do pântano, né, que tão lá trabalhando pra que as coisas não deem certo, então, cara, porra, parece muitas vezes que os caras que defendem a esquerda, os caras tem um rancor tremendo, essa porra de luta de classe é uma merda, é o empregado contra o patrão, é o rico contra o pobre, é o subscriber contra o streamer, porra, isso é tão ridículo, cara, se você não tá ganhando nada, né, porque esses caras estão ganhando muito dinheiro, você vê os artistas aí, procura lá na internet quantos artistas ganhavam de Lei Rouanet, o nego pegava uma, caralho, uma fortuna, cara, uma fortuna de Lei Rouanet, é uma coisa absurda, a porra continua aí, mas os caras querem mais, né, eu quero mais, né, e tantas outras coisas, né, a própria Globo lá, que o Bolsonaro falou que acabou com a mamata, recebia não sei quanto, agora recebe muito menos, Folha de São Paulo, os caras tem porquê ficar batendo, os caras tem porquê ficar batendo, mas você tem, você procura entender, ou você tá caindo em fake news, em babaquice que você vê na porra da internet, cara, caralho, o tempo inteiro você recebe uma porra do Bolsonaro, caralho, e isso foi também em 2018, né, eu recebi todas as fake news que eu recebi, foi a favor do governo do PT, todas, todas, Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família, e isso em 2014 também, na época do OS da Dilma, sempre, e ainda assim os caras conseguiram instalar CPI da fake news e punir, né, pessoas que eu via, caralho, como falar, na minha opinião ele falou na verdade, não falava nenhuma mentira, né, tanto que tem vídeos aí que provam, eu soltei um vídeo lá no Instagram, o Instagram botou lá, fake news, caralho, era claramente o Lula falando coisas que eu já vi os vídeos completos, só que só estavam cortados, né, o Instagram botou lá, fake news, né, cuidado, fake news, os caras conseguiram instalar fake news e mandaram lá o gengivão, lá o, o, da direita gengivuda lá, o cara teve que fugir do, do, do Brasil, qualquer questionamento, qualquer coisa que você faça, é fake news, e agora o PT pediu também, a, a, o TSE que, que, que acabe com a conta, né, que remova a conta, de 33 perfis aí, Brasil Paralelo, né, o Constantino, deve estar o Fiúza lá, a Bia Kizzi, Carla Zambé, deve estar tudo lá, aquela porra, né, infelizmente eu não tô lá, né, eu podia estar também, ó, a meta de vida, né, se pedir, o PT pedir pra remover, mas cara, se isso não é censura, o Janones pode fazer essa porra que ele fez com o Bolsonaro, que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, o cara cortou a porra ao vivo, ao vivo, cortou a parte que o Bolsonaro falou, agora fake news é que eu vou convidar o Collor pra ser ministro, e ele botou lá, eu, cortou a primeira parte, botou, eu vou convidar o Collor pra ser ministro, e espalhou, aí bota lá, galera, olha, não sei se é mentira não, hein, mas espalha aí no WhatsApp, é muito importante que as pessoas vejam isso, caralho, você quer ser, é essas pessoas que você admira, cara, é essas pessoas que você admira, né, é o Lula querendo ser o encantador de serpente, ele fala, porra, cara, vou tomar uma rachacinha, cara, pra que que você vai trabalhar, cara, a gente vai te dar um auxílio aqui, o Estado vai fazer tudo por você, pra que que você tá fazendo isso, cara, a gente tá dando escola pública, saúde pública, você tem tudo que você merece, cara, caralho, o outro lado tá falando assim, cara, olha só, filha, a vida é uma pica, você vai ter que trabalhar, você vai ter que sair da, 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 da tua zona de conforto, sei que muitas pessoas tão procurando zona de conforto, né, mas muitas pessoas tem que sair do lugar, você tem que trabalhar, tem que correr atrás, ninguém vai te dar porra nenhuma, nenhum político vai te dar porra nenhuma, não fica, é, 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 dando os méritos das coisas que você conseguiu pra um político, cara, eu me formei por causa do Lula, porra, vai tu tomar esse teu cu, cara, tu se formou por causa de você, por causa de você, tu paga imposto, é pra ter a porra lá da faculdade pública, é pra tu passar, todo mundo tem que ter direito àquela porra, basta você conseguir chegar lá, né, tá tudo errado, cara, as pessoas falam, não, eu me formei por causa do Lulinha, porra, se não fosse o Lulinha, porra, vai pra merda, cara, você parece um idiota fazendo isso, falando isso, né, e a mesma coisa do Bolsonaro, né, eu não tô falando aqui, ah, porra, a minha empresa só existe por causa do Temer, não, mas o Temer facilitou, né, facilitou, porque da outra vez que eu tentei abrir uma empresa, era tanta burocracia que eu desisti, eu desisti, né, quando foi um vampirão, eu fui lá na porra, caralho, uma assinatura, qual o nome, esse nome aqui, que ele tá aqui, data de nascimento, comprovante de residência, blá blá blá, pronto, tá aberto, tá funcionando, mete o pé, vai trabalhar, filha da puta, foi assim, foi assim, né, precisava, né, 30 dias pra poder abrir a porra da empresa, então, cara, procura, né, procura, eu sei que é muito difícil você convencer alguém de votar no Bolsonaro, que o Bolsonaro, porra, falou que ia comer a porra do índio, eu vou comer o índio, porra, sem problema nenhum, eu como, é uma pica, né, é uma pica, vai comer, come aí então que eu quero ver tu comer a porra do índio, filha da puta, vai comer o caralho, é foda, né, mas, fala merda pra caralho, fala merda pra caralho, eu lembro que, porra, teve uma live que a gente tava lá na Twitch, o pessoal falando, baltá, mas, porra, o cara falando que não é coveiro, não é coveiro, não é coveiro, porra, as pessoas morrendo e o cara falando que não é coveiro, cara, eu falei, cara, vamos ver o vídeo do coveiro então inteiro, vamos ver o vídeo do coveiro inteiro, a gente abriu lá o vídeo do coveiro, Bolsonaro, não sou coveiro, vídeo completo, ele tava falando de alguma coisa que eu nem lembro o que que era, ele tava um cara lá, Bolsonaro, não sei, fascista, Bolsonaro, não sei o que lá, genocida, Bolsonaro, não sei quantas mortes, Bolsonaro, não sei o que, porra, foda-se, não sou coveiro, beleza, não sou coveiro, ele é assim, não sou coveiro, é exatamente isso que eles precisavam, só queriam isso, né, opa, o cara tava lá falando pra caralho, indignado, aí o Bolsonaro, opa, não sou coveiro, cara, beleza, vou lá fazer a minha matéria, então, é exatamente isso que eles fazem, e é difícil pra caralho você defender, né, mas os caras tão ali justamente pra ficar instigando ele, pra ficar instigando ele, aí bota aquela foto dele com a máscara torta, né, Bolsonaro não sabe botar máscara, né, e as pessoas caem exatamente nisso, cara, exatamente nisso, quando é que as pessoas vão começar a se questionar assim, caralho, isso aí não tá com cara de ser verdade não, cara, mesmo com o Lula, eu sempre falo, cara, isso aí é estranho, cara, esse filho da puta não falou isso, não falou, e cara, pra surpresa de zero pessoas, ele falou, é só eu que fico defendendo, só eu que fico tentando ver o outro lado, mas fala, cara, fala merda pra caralho, as pessoas estão com medo que o Bolsonaro faça alguma coisa que ele não fez, e que ele diz frequentemente que não vai fazer, e não estão com medo do que o Lula faça de novo o que ele já fez, e diz que vai fazer, e vai fazer, na minha opinião, deve fazer pior, né, porque o cara vai voltar muito ressentido com tudo que aconteceu, com anos de humilhação aí que ele vem sofrendo da mídia, né, porque não tinha como, não tinha como, e principalmente da direita aí, que tirou ele do poder, né, o Bolsonaro vai pra cadeira elétrica, né, se perder a eleição, cara, eu sei que é difícil você convencer outras pessoas, é muito difícil, é muito difícil, cara, mas é um pensamento a longo prazo, eu acredito que o Bolsonaro seja melhor pro Brasil, até porque são mais quatro anos de Bolsonaro, o Lula seria eternamente, né, oito anos de Lula, talvez, eu sei que ele estaria muito velho, mas o PT não sai mais do poder, né, e o próprio PT colocou lá, o Vzinho, né, em toda a América Latina, lá, Vzinho, Nicarágua, Chile, Colômbia, Venezuela, Argentina, o Brasil, loading, isso tá lá no próprio Instagram do PT, porra, difícil, né, cara, difícil, difícil, muito difícil, e cara, você que segue o canal aqui, cara, não caia nessa, cara, não seja ingênuo, não seja ingênuo, o melhor estado é aquele que, porra, vai fazer, vai sair das tuas costas, né, eu sei que as pessoas têm que ter um mínimo de assistencialismo aí pra poder, né, poder sobreviver, né, porque é muito difícil, acredito que seja, ainda mais pra região norte e nordeste, deve ser muito complicado, pelo que a gente vê na televisão, mas hoje em dia tem a porra do auxílio aí, que é muito melhor do que era na época do PT, né, e se as coisas continuarem melhorando, talvez seja melhor, eu não sei, eu não posso falar disso, né, porque eu não preciso disso, graças a Deus eu não preciso disso, mas acredito que seja muito importante, e eu nunca fui contra aqui o Bolsa Família, eu só achava que eu não ajudava porra nenhuma, né, o cara recebia 40 reais, é uma pica, né, é isso aí, pessoal, é, um grande abraço a todos, é nós, tamo junto, até a próxima, fui. Tchau, 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 tchau.